Como ser mais produtivo na nossa vida com menos estresse? Fica aqui para uma sacada e uma dica maravilhosa. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, porque eu sempre trago novidades aqui de organização toda semana. E se você já é da família organizada, seja sempre bem-vindo novamente. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, rapidinho, sobre este livro e trazer esta dica organizada para vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem. O livro A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, alguns anos atrás, falando sobre este livro. Falando sobre o método de produtividade GTD, Gethen Fimstone. E eu quero falar novamente sobre isso, porque foi um livro que transformou muito a minha vida. Conhecer mais sobre o método GTD, ter estudado realmente, ter buscado realmente fazer cursos nessa área. Eu me certifiquei no nível 1, no nível 2 e no nível 3 com a Cal Daniel, com a Thais Godinho, com a querida Thais. Foi assim, realmente colocar a ordem no caos. Se existe algum caos na vida, a gente organiza ele com o GTD. Vocês mesmos comentaram aqui em alguns vídeos que o GTD realmente mudou a vida de vocês. E se tem alguma coisa que me auxiliou também a ter clareza das coisas, a buscar me organizar melhor, foi este método, foi este livro. É uma grande sacada, é uma maravilhosa dica. Se você não conhece, conheça. E interessante que ele não é só para você aplicar no trabalho, sabe? Não é só para grandes empresas, grandes empresários. É para todos, é para todos. GTD para todos. Eu apliquei ele, por exemplo, desde a época que eu dava aula de música. Eu aplicava lá, do jeito que eu organizava as minhas aulas de música. Depois eu parei de dar aula de música, eu comecei a aplicar na minha casa, entendeu? Eu aplico ele na minha casa, eu aplico ele na minha vida, eu aplico ele no meu trabalho, eu aplico em tudo. Ele é um curso para a vida, é um conhecimento realmente para a nossa vida. É muito legal, muito maravilhoso e importantíssimo. Ele traz muitas dicas, muitos insights. Que num vídeo aqui, eu nem consigo resumir para vocês. O David Allen, ele fala basicamente no fluxo de trabalho em cinco etapas. Em cinco etapas do fluxo de trabalho, que é o capturar. É você capturar as informações, ter ferramentas de captura na sua vida. Você esclarecer essas informações em um sistema organizado. Você organizar um sistema para conseguir esclarecer essas informações. Organizar um sistema que seria um sistema assim, não deixar tudo na sua cabeça, não deixar as coisas na sua mente, na sua memória. E sim, transferir para um sistema externo da sua mente. E também você revisar, você revisar estes seus sistemas, esse seu sistema. E você engajar, que é você realmente fazer acontecer, realizar o seu trabalho. Realizar as coisas que você tem que fazer. Então, essas são as cinco etapas, essas são as cinco etapas do fluxo de trabalho. E você percebe que isso acontece em tudo. Nos seus estudos, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, no seu dia a dia. Você aplica isso em tudo na sua vida. Por isso, é um conhecimento realmente muito legal de você colocar em prática e de você conhecer mais. Fica essa dica de livro transformador realmente para a nossa vida. Durante um tempo, eu experimentei organizar realmente o meu sistema de acordo com o esquema que o GTD ensina. Hoje, eu já adaptei ao meu próprio estilo, à minha própria forma de fazer. Até quando eu ensino também a você criar o seu sistema de organização pessoal. Eu busco, claro, muita inspiração no GTD. O meu método transformando espaços, ele foi inspirado muito também. E provocado a sair do papel de uma forma muito mais clara também, por questão do GTD. Mas a gente precisa criar a nossa própria forma de acontecer, a nossa própria forma de organizar. E, às vezes, não tem que ser exatamente como diz no livro. Eu acredito dessa forma. Quando eu tentei seguir muito a risca, eu acabei me enrolando um pouco. Quando eu comecei a seguir o que funcionava para mim, começou a ficar mais leve. Começou a ficar bem melhor. E é tudo um aprendizado. Se você quer que a gente fale mais sobre o método GTD, trazer mais dicas, estratégias que ele traz aqui para a gente colocar em prática, comente aqui nesse livro que eu vou trazer mais vídeos sobre isso para vocês. Combinado? E também comenta se você já segue, se você utiliza o método GTD ou outro método de produtividade, para que eu possa conhecer também. E para que a gente possa também conversar aqui nos comentários. Um super beijo. E até o próximo vídeo.